Camille, tá? É Camille Top Z de Jungle? Bom, meu time já tem dano mágico, tá ligado? Então eu preciso de dano AD. Ah, Eco Jungle, né, galera? Verdade. Bem examinado. Então eu acho que aqui é Graves mesmo, mano. E ó, tô contra 1, 2, 3, 4 mili. Se eu tô contra 4 mili, esse jogo é build de Hemodrenário, hein, mano? Faz o itemzinho de tirar o Ard, depois Hemodrenário. Agora, será que eu preciso de Tenacidade? Provável. Provável e eu vou pegar Tenacidade, velho. Essa skin é free derrota? Só se for a sua. A minha aqui tá coisa linda. Deixa eu pensar aqui, acho que é Smite Raid mesmo. Trinquete zona. Se nós quiser dar um chega, ó. Ó, pode vir, velho. Qual o Top 5 Jungle, na sua opinião, mano? Graves, Ramos. Vou colocar a Fiddle. Será que Viego ainda tá forte, mano? Faz sempre que eu não vejo Viego, velho. Kha'Zix eu tô achando muito forte também. Ó, pega safado. O Jirn é roubado também. Mano, não tem nenhum CC no cara, né? É possível, velho. Aí, flashou. Reflexo, ele tá bom, hein, mano? Ó, pegamos o Flash Bot, pelo menos. E o Draven trolou, galera. Melhor ele usar Cleanse do que Flash, né? Ainda bem que ele errou. E qual a chance de ter uma Camille? Não, esse aqui, ó. Tem que cogitar tudo, mano. Checa ali também, Lord Sam. Olha lá, se é de Angle, o Lord Sam tá ligado, mano. Ele é de Angle, ele fraga o movimento. Galera, clica na live do Lord Sam e vê se a carinha dele tá boa ou não. Porque igual eu falei mais cedo, eu assisti ele jogando mais cedo, mano. Ele tava com uma carinha chateada, mano. Tava com uma carinha de que não tava aguentando mais. Olha a bot lane jogando, que delícia. Uhul! Double kill no bot e eu só fiz o meu head. Uhul! Let's go, mano. Vambora. Tô chegando lá, hein? Pra punir. Marquei a carinha dele e não tá boa. E a minha, galera? A minha tá como? Vem Nayumi morrer de novo ali. Usa a barreira, doido. Mano, é sério, velho? Que é pra eu ter medo desse cara? E tem uma Camille mid? Really? Eu vou ter que respeitar porque tem Camille mid, galera, aqui. E eu vou literalmente só dar B. Eu vou dar B em paz aqui. Vamos só pra parte de cima ali. E let's go. Bora. Para o Alessandro. Passa a playlist pra nós. Só dá exclamação... Ai, eu não vi, brother. Só dá exclamação... Pô, my bad, velho. Eu fui olhar pro segundo monitor. Pelo menos o Zed flashou. Uma hora eu não expulho esse flash dele. Tá suave. Pega nada, não. Valeu, Thiago. Obrigado pelos dois meses, jovem. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu tô micado, ó, Mumu. Melhor só respeitar aqui. Se eu comprar essa play, a chance de dar ruim é muito grande. Pô, mano. Eu não queria que esses caras do bot estivessem saindo vivo, não, velho. Vou resistir, velho. Valeu, Ziaka. Brigadão pelo sub, viu, Pitty? Ah, mano. Olha o jeito que a Mumu tá jogando, velho. Ah, mano. Olha a bot lane dos caras, velho. Ah, mano. Que isso aí. Por isso que a bot lane tava morrendo naquela hora, velho. Vem, vem, vem. Puxa, puxa. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos puxar. Foi my bad puxar, mas como eu já puxei, termina. Dá pra eles dar B com a wave frisada, tá ligado? Mas não tem problema, não. Mas faz o Echo perder tempo com a wave. Eu só não quero que ele frisa, tá ligado? Por isso que eu fui pra cima. Bom, o Echo vai pegar a XP solo, então ele vai ficar na minha frente por conta disso. E let's go. Consegui meu recall gostoso. Pronto. E agora nós fazemos o Drenário, mano. Vem comigo, Aldair. Vambora. Nossa, que 2v2 que eles se fuderam, hein, velho. Se fuderam demais. E, mano, bizarro, né? Não sei se vocês viram. O Echo queria sair porque ele não tinha ult. Aí a Camille quis vir pra cima porque ela tinha ult. Talvez isso foi o pensamento. Aí ele veio pra cima, o Echo teve que acompanhar. Olha a merda que deu, né, velho. O LOL é bizonho, né? Aí será que se tivesse comunicação aí? Será que se tivesse comunicação, aquela play não teria acontecido? Consegue dar uma skill nele, dog? Um NT, velho. O bot dele esmiou, então a gente tem que tomar um leve cuidado. Boa. Caralho, a Sunlux, ele joga bem concentrado, hein, velho. Sério, esse cara tá muito concentrado jogando essa partida. O Echo apareceu ali. Tadinha, mano! Ela morreu na volta! Tadinha, mano! Que porra é essa? Caralho, viado. Mano, eu nunca vi isso, velho. O cara pá, flashou, nós ficou felizes. Mano, ó, cara, eu tô aqui. O Draven, ele matou aqui na volta. Caralho, viado. Mano, o barato demorou, hein, velho. Mano. Foi script? Mano, acho que nem script faz isso. Será que faz, velho? Mano, que doideira, velho. Isso foi muito pica, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Vem cá, vem cá. Eles tão fazendo, Dragão, né? Mano, a demora que eu tô pra matar esse Amumu, cara. Fica brabo, não. É pra eu ter medo aqui, talvez? Mais ou menos. Boa, Lux. Mano, olha meu Gold. Tô com esse card de Gold na Mega, hein. Farmei muito agora. E aí, vai ter um Amumu aqui? É pra eu ter medo? Eu fiz o que dava, galera. Agora eu não faço mais outra coisa, não, mano. Se a gente sair vivo já tá ótimo. Vou castar o B. Emo Drenário na base. Mais a botinha. Posso beitar o Amumu. Vamos ver. Zé. Não vou dar over. Eu tô tryhard. Eu quero jogar na moralzinha. Não vou dar over. Muito forte. Vamos nessa. Tá de novo, Lula. Fiquei com dó, velho. Eu tô só tomando os altos ataquizinhos. Pulou todo confiante que ia fazer alguma coisa. Não fez nada, velho. Coitado, velho. It's by other side. Vai, Lord Semi. Nossa, Yumi. Faz isso não, brother. Ah, Bubu. Ah, Bubuzinho. Ah, Bubuzinho. Pera. Ixi, aí eu exagerei. Peraí que agora foi com vergonha. Peraí, eles fez arauto? Oxi, os caras estavam fazendo arauto enquanto nós estavam matando. Bom, Sussa. Yumi vacilou, né, mano? Foi a única pessoa que morreu. Tá, Dibas. Let's go. Vamos nessa. Peraí. Se alguém tiver um conselho aí, né? Opa. Ai, quase que eu fiquei na frente dela. Ó, poderia dar chase nele aqui? Poderia. Só que o mapa tá escuro, mano. Eu só tenho informação do Zed. Então, melhor não. Pô, Marquinhos. Você acabou de falar o barato, mano. E você tomou a play mesmo sabendo do barato, velho. Fala que vocês vão matar todo mundo aí, galera. Só pra eu ficar mais feliz? Só pra eu ficar alegre? Contente? Só pra eu falar que foi worth, vai. Vamos ver. Worth. Dois por um. Emo Drenar tá de enfeite? Paísão, se eu te contar a verdade, você vai ficar com nojo. Eu comprei o Emo Drenar só pra enfeitar a build. Ai, lasqueira, mano. Que irresponsável, né, mano? Fiquei com nojo mesmo? Depois não fala que eu não avisei. Vai lá. Eu vou só manter o foco aqui de boas. Eu gosto dessa cao, hein, velho. Pula a parede? Ai, olha onde tem o hard, mano. Versão brasileira, Ebert Richerts. Nossa, toma todo o dano da ult do cara aí que tá pouco. Não consigo acreditar que isso aqui vai dar ruim pra nós, mano. Deu ruim pra nós, mano? Isso aqui é miragem. Por que que a Imi não anda com a Lux, mano? Tava um do lado do outro aqui, velho. Boa. Tá, o bom que esses dois tomando o chase aqui vai ser bom pra eles não ir barro, ó, mano. Então continua tomando esse chase. Ó. Tô gostando, mano. Tô gostando. Essa Lux joga, velho. Pode ir. Pode comprar atrás da gatona. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai que tá... Ai, como é que você errou isso? Era outra free kill. Pode ir atrás dela. Pode ir. Nossa. Tô zicando ela. Agora é Baron, talvez, velho. Vamos ali. Ela brincou com a cara do perigo, hein, mano. Mano, os caras estão até agora atrás do cara, velho. Será que esse ficou puto? Aqui eu já startei. Vamos nessa, mano. Se a Imi não tivesse conseguindo entrar na Lux aqui é lora, hein, mano. A merda que não ia dar, hein, tropa. Boa, Aldair. Cuidado, ó. Passar daqui. Que merda, hein, velho. Qualquer vacilo que nós der aqui, eu sinto que nós morre, tá ligado? É foco total no bagulho, velho. Aldair! Ai, a Mumuzi embaçado. Tô segurando a backline, mano. Não é matando eles, né? Falar que eu não dou uma chumbada nele com esse cara ali. O cara sai ao vivo ainda, é unlucky. Ai, Cazeri cobrou. 4 por 0. Team fightzinha foi nossa. Jogaram bem splitado dessa vez, né? Muito bom, muito bom, muito bom, galera. Tô me jogando firme, hein. Salve, Maquin. Se eu te der 100 blusas, você me dá 100 calças. Não, só 50. E, Pedro, obrigado pelos dois meses. E o forehead, seu pilantra? Didi, galera. Bem jogado. Se falar que o Graveão meu não é mais baludo, hein, mano. Será que eu tenho que virar Monograves, mano? Será que esse é o segredo pra subir de elo, mano? E jogar de Graves pensando, mano. Esse é o segredo, mano. Jogar de Graves enquanto pensa, tá ligado, velho? Nice PDL. Vamos pra próxima. Não vou dropar pro mestre, hein. E vamos nessa. Pensar é roubar demais. Esse jogo eu fui bem... Legalzinho, hein, mano. Não trolei nos Aronguejos, nos primeiros, tá ligado? Eu soube givar. Acho que ali foi o mais importante. Eu saber givar Aronguejo. E a botina inimiga foi uma mãe me dando aquelas duas skill nerd game lá, mano. Quem lembra daquele flash do Almumu? Aquilo lá deixou o jogo fácil pra mim, tá ligado? Acho que eu nem morri essa partida, ou será que eu morri? Ah, morri duas vezes, né? Tá bom. Top dano da partida com a build tank. Foi o que mais tankou na partida. E foi o que mais deixou de tomar dano. Só falta eu ser top placar do Visão, mano. 84 placar do Visão. Cheguei a uma conclusão, viu, galera? Cheguei a uma conclusão. Esse novo LoL é o seguinte, mano. Se você não fizer tudo bem feito, você não ganha, mano. Você não ganha. Você tem que fazer tudo bem feito, velho. Essa é a nova Season aí do Mestre. Aparentemente tá isso aí. Tchau. 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 Tchau.